Fala rapaziada da Matilha, Monte dos Soares, Jorginho e Luizão de Câmera Boy. Tão na área, simbora pra mais um vídeo, cachorrada muito chata pessoal, quando começa a gravar. Que hora? Jorginho! Cachorrada muito chata velho, quando começa a gravar, eles começam a fazer fuzuê velho, a alegria, ficou mais alegre do que a gente nesse sudoeste brabo, ventania, gravando vídeo pra essa galera. Então nada mais do que justo vocês carimbarem o que Luizão? O like. O like rapaziada, carimba o like pra tá fortalecendo, pra tá também nos prestigiando. E você que ainda não é inscrito, faz o que Luizão? Se inscreve. Se inscreva no canal e embarque na locomotiva Monte dos Soares, pelas aventuras do canil. Caraca, dono. Quieto, Jorginho! Rapaz, se eu te pego velho, quando eu chego aí cê corre rapaz. Pelas aventuras da locomotiva mais louca do Brasil. Rapaziada, vídeozinho de hoje, a gente vai mostrar filhado da polícia, rapaz. Cê tá me enfrentando, hein rapaz. Chapa vai ficar, o bagulho vai ficar quente pro seu lado, hein velho. Eu vou aí, hein. Vou aí, vou mandar o Luizão filmar. Eu tô sentando porrete, hein rapaz. Cê me respeita, hein. Mas nessa porra sou eu, hein rapaz. Então, vídeozinho de hoje, galera, vou mostrar pra vocês a segunda geração do canil, Luizão. Presta atenção, Luizão. A segunda geração. Mufasa é a primeira. A gente vai mostrar a segunda geração do canil. A filha do... Ih rapaz. A filha do Mufasa, com a Ziva, com o pai, com a mãe, com a família inteira, rapaziada. Família de Pit Monster, pra vocês verem. E tem novidade nessa família, hein. Tem mais novidade nessa família. Acho que essa família vai crescer. Que que cê acha, Luizão? Aí. Acho que essa família vai crescer. Luizão, tá no mundo da lua, rapaziada. Tá com o seu lacinho, pensando assim, ó. Tá frio. Tá frio. Pensando em alguma outra coisa que não é aqui no vídeo, velho. Pandora. Tá frio pra caramba, rapaz. Sossega. Então, simbora. Sem mais delongas. Solta a vinheta, Luizão, meu editor. Taca-lhe pau. Vamos imerter os papéis, rapaziada. Luizão, vamos trazer a mãe. A mãe é a Ziva. A mãe da família é a Ziva. O pai da família é o Mufasa. Ziva primeiro. E o fruto do amor dessa família é a Granada. Traz Ziva primeiro, então. Ziva, Granada e Mufasa. Vem, Ziva. Vem, Ziva. Vem, vem, filha. Vem, vem. Vem, Ziva. Vem, Ziva. Vem, Ziva. Vem, Ziva, vem. Vem, Ziva, vem. Vem, Ziva, vem. Rapaziada, essa família vai aumentar, ó. Ziva tá prena de novo, rapaziada. Do papai Mufasa de novo, rapaziada. A cruza deu tão bom que a gente vai repetir, velho. O granadinha que a gente segurou pro plantel. Fenômeno. Segunda geração do canil. Daqui a pouco tá aí os bebês. quieto, Jornalos. Quieto, Jornalos. Quieto. Tanque, 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 tanque. Vem, Ziva. Vem, Ziva. Vem. Aí, rapaziada. Papai. Papai da família. É o gigante. É o gigante com o fazão. Aprende ele de novo, tá, pessoal? Tá na portinha pra nascer, velho. Tá na portinha pra nascer. Aumentar a família. Vamos ver aqui o fruto do amor. Vem, vem, filho. Vem, filho. É graça. Luizão, faz um favor. Dá uma porrada lá em Jornalos, né? Chato pra caramba. Tem que aprender a respeitar. Dá um corretivo lá nele. Aí, Ziva. Sua filha, Ziva. Aí, Ziva. Sua filha. Vem, vem, faz. Vem, Ziva. Vem. Vem, vem. Aí, rapaziada. Família feliz. Não faz a Ziva Granada. Mufasa, Ziva e Granada. Sai daí, gente. Escorregando, chovendo. Vem pra cá, vem. Mãe de Mufasa, rapaziada. Vem, Ziva. Vem, vem. Mufasa quer pegar Pandora. Saiu do Ciclo há algum tempo, cara. Quer pegar Pandora. Cadê essa turma? Lá pra frente. Granadinha tá muito maneira, rapaziada. Muito maneira. Muito fibradinha. Olha a moto de sorteio, hein. Olha a moto de sorteio, hein, rapaziada. Moto de sorteio. Quem não tá participando, corre lá e participe, rapaziada. Tá rolando no fim do nosso Instagram. Essa moto vai sair totalmente de graça pra alguém, beleza? CB300 amarela. Não perca oportunidade, não, velho. Pô, eles tão que tão, velho. Querendo filmar eles. Que hora? Que hora é chata, velho. A família aí, rapaziada. Família aí, primeira, segunda geração no canil. Porra, tá foda isso. Vocês não param, velho. Tá brabo gravar esse vídeo, hein. Andando atrás deles. Complicado, ó. Ficar rodando essa merda. Essa casa. Tá de sacanagem. Já foram lá pra trás de novo. Tá de brincadeira, né. Quase aqui é enrabar, mano. Granadinha, rapaziada. Que maneira. Sua filha, Mufada. Sua filha, cara. Cara, Mufada produzindo muito maneiro, tá? Botando bastante... Esfilhotes, tudo bonito. Tudo musculoso. E aí, Zê, mano. Já quase vindo, filha, de novo. Beber, tá? Família vai aumentar. Pai. Monstro, né. Monstro, dispensa comentários. Monstro de verdade. Mãe. Top demais. Buster, Red Label. Produção, crepe, pânio. E a filha, granadinha. Cabeça, muito bacana. Muito maneiro a cadelinha. Aí resolvemos... Talvez, quem sabe, a gente segurar um macho. Não sei. A gente não tá tendo condição de segurar mais nada, né, rapaziada. Nós decidimos... Repetir. A gente não tá ganhando, não se mexe. Não dá nada. Primeira vez, rapaziada. Ela nem fez barriga. Ela nem fez barriga. A gente nem achou que ela tivesse pego. Foram dois filhotes. Dois. Sem barriga. Sem aparentar que tá grávida. Agora, ela... A gente vê nitidamente que tá preenha, né? A gente vê nitidamente que tá preenha. Então... Agora, imagina o que tem no mínimo em seis. Pelo que eu vi da barriga da vez passada dela. Então, ficando por aqui. Então, pessoal... Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não deixe de sair sem deixar o seu like. Sem se inscrever se você ainda não é inscrito. Se gostou do nosso conteúdo. Indique o nosso canal pra mais gente. Estamos juntos aqui. É dog 24 horas na veia. Estamos juntos. É nóis. E eu fui. Valeu!